Fala galera, beleza? Bom, a gente tá com esse Fiat Argo aqui preto, preto Volcano E a gente já fez o procedimento de polimento e agora a gente vai fazer a vedrificação da pintura A gente vai usar aqui o V-Paint da Avonix, que aí vem nesse vedrinho aqui, certo? E vem com o aplicador e com a espuminha, certo? Aí pessoal, é o seguinte, aqui ele vem com três paninhos E por que desses três paninhos? Porque esse paninho depois que o vidrificador faz efeito, ele fica duro, ele fica ruim Então não dá pra reutilizar, certo pessoal? Então a ideia é abraçar aqui o paninho, certo? Com esse tacuzinho com a esponjinha Certo? E aqui a gente vai pingar algumas gotas do vidrificador E o que é importante aqui pessoal, sempre tomar cuidado Porque ele cristaliza muito rápido, tá pessoal? Então a gente vai passar aqui, ó Dando uma espalhada Aqui pessoal, a gente fecha o vidro Porque senão ele cristaliza e aí fica ruim pra sair Entope até o bico, tá pessoal? E aqui as passadas elas são uniformes, tá pessoal? Então aqui ó Lembrando galera, que o carro tem que ser polido antes de aplicar o vidrificador, certo? Eu falei isso no começo, vou repetir agora Porque se você colocar, passar o vidrificador em cima de qualquer impureza, de qualquer sujeira Ou até um arranhão que de repente sai, iria no polimento E ficar debaixo do vidrificador Esse, esse dano ele não vai sair mais A não ser que você tire o vidrificador e aí não é vantagem fazer o procedimento Porque aí vai ter um desperdício de produto E um desperdício de trabalho aí Beleza? Passadas uniformes, certo? Depois pessoal, a gente vem aqui ó Acombrir todas as áreas ó E a gente faz aqui na diagonal, certo? Sempre com passadas uniformes ó Então a gente vê a diferença pessoal daqui do meio pro resto da pintura A diferença de brilho, de efeito É algo assim extraordinário Vou mostrar pra vocês mais de perto Aqui pessoal A diferença, tá vendo a linha? Pintura polida E a pintura polida e vidrificada Aqui a gente vidrificou também com o V plástico Tá pessoal? Essa plotagem aí Tem vídeo aí também no canal Vou deixar o link na descrição Pra vocês poderem ter uma ideia Certo? E agora a gente vai aplicar o restante do capô aí E vocês vão ver O capô inteiro vidrificado Beleza? Então vambora Pessoal, o carro foi todo O carro não O capô foi todo vidrificado, certo? E aí o que a gente tem que fazer? Esperar em torno de oito Desculpa, de quatro a oito minutos E aí a gente vai passar a microfibra, certo? E se ficar algum detalhezinho Alguma manchinha E aí vai fazer aquele processo de ilustração Certo? O vidrificador E vai ficar top Beleza pessoal? Então vamos esperar aqui O processo de quatro minutos De quatro a oito minutos E já já a gente passa por uma linha de microfibra E vou mostrar pra vocês o brilho Então essa aqui é a cera, tá pessoal? Pode ser utilizada aí De quatro em quatro meses Fazendo a manutençãozinha Pra manter o vidrificador aí E ele vai durar aí uns três anos Beleza pessoal? Então protege contra chuva ácida Protege contra cocô de passarinho Protege contra Produtos de lava jato também Claro que também tem uma certa dosagem Se for um lava jato Que carrega muitos produtos Pode prejudicar a durabilidade do vidrificador Mas protege o verniz e a pintura Beleza pessoal? Então vamos esperar aqui O processo de quatro minutos De quatro a oito minutos E já já a gente passa por uma linha de microfibra E vou mostrar pra vocês o brilho Bom galera Vamos tirar o vidrificador Aqui do meio eu já tirei Então vamos tirar agora O excesso, certo? O pessoal tem que saber Esperar o tempo exato Por quê? Porque se endurecer demais Não vai sair Quando você passar a microfibra Certo? Então Espera aí de De quatro a oito minutos Se o tempo estiver muito quente Pode ficar nos quatro Se estiver muito frio Você pode esperar uns oito Beleza? Ah Bruno No caso Caso seque demais Eu não consiga tirar O que que eu faço? É só você aplicar mais uma Camada de vidrificador Por cima dessa que secou Certo? Você tenta tirar o excesso É claro Mas se não der Você aplica uma camada nova em cima Beleza? Então aqui ó E vai tranquilo A gente esperou o tempo certinho Beleza? A gente vai tirando o excesso E vai ficando top Aqui pessoal Ficou um pouquinho mais dura Você vê que a microfibra já está prendendo um pouco Então ou seja Você conta aí de quatro a oito minutos Dependendo do tempo que você fez a peça inteira Entendeu? Que às vezes vai ter a peça que você começou A parte da peça Que vai ter mais tempo de secagem Do que a última parte que você fez Igual esse capô ele é muito grande Então essa parte que eu fiz por último aqui Ela está Agarrando um pouco mais na microfibra Certo? Então cuidado para não esperar secar muito Para você também não perder produto Porque um vidrificador desse é muito caro Certo? Então você perde a rentabilidade do vidrificador Certo pessoal? Então Está aqui O capuzinho feito Brilhando Espelho Não sei se é a imagem do celular Que vai ficar muito boa Mas eu vou fazer uma imagem com a câmera aqui também Certo? Ele está brilhando tanto Que ele está atrapalhando o foco aqui do celular Pessoal Vou tentar fazer com a câmera aqui Bom pessoal O foco da câmera aqui está melhor Certo? Está aí o espelhão Tamo junto galera Se tiver ficado alguma dúvida Deixa nos comentários aí pessoal Mas eu acho que eu esclareci bem Eu até tentei ver um vídeo Que explicasse bem Exatamente A utilização do V-Paint Mas Por incrível que pareça Eu não achei nenhum vídeo Assim explicando do jeito Que eu estou explicando aqui Tá pessoal E fazendo a aplicação bem próxima Do jeito que eu estou fazendo aqui Beleza? Não é um bicho de sete cabeças Mas precisa de muito cuidado Porque se você errar o ponto de secagem Ou se você aplicar em excesso Pode danificar a pintura do seu carro Beleza pessoal? Então é isso Se inscreve no canal Deixe seu like E até o próximo vídeo Tamo junto É nóis E aí E aí E aí E aí E aí E aí